E aí galera, beleza? Tô aqui com vocês numa floresta incrível em Guaramiranga, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Hoje eu quero fazer um desabafo, pessoal. É muito importante pra mim estar falando isso aqui pra vocês, tá? Primeiro eu queria trazer pra vocês, explicar um pouco como é que funciona esse mundo da biologia. As pesquisas, os artigos, né? Só pra você contextualizar um pouco mais essa situação. Eu tô me sentindo usado, enganado, sabe? E aí eu vou explicar. Olha, eu tentei agora, por exemplo, eu tive a grande honra de ser convidado, olha só que legal, pra fazer doutorado pelo cara que eu considero como o melhor divulgador científico do Brasil. Um cara que é um cientista incrível. E aí eu fui lá, tentei, escrevi o projeto, mandei o projeto, fiz entrevista. Eu tirei na entrevista, fui a única pessoa que tirou 10 de toda a banca. As três pessoas da banca me deram 10. Foi assim, um amor à primeira vista. Os caras viram que eu queria salvar aquela espécie, que eu tinha um potencial pra salvar aquela espécie, gostaram de mim e eu gostei deles. Eles gostaram muito do meu trabalho. Só que o que é que acontece? Nesse programa de pós-graduação, só eram considerados artigos de três anos pra cá. Eu só tinha um artigo de três anos pra cá. Nessa época eu tava trabalhando de professor, ensino fundamental e médio. Tava cuidando dos meus pais na pandemia, cuidando do meu filho. Longe assim da academia, longe desses trabalhos, desses tipo de coisa. Então eu tinha um artigo. Então vocês acreditam que por causa disso eu não consegui entrar no doutorado. E esse doutorado pra um biólogo, ele é muito importante. Porque você só consegue reconhecimento, só consegue alguns empregos, ensinar em universidade, algumas pesquisas. Se você tivesse reconhecimento, se você tivesse doutorado. No caso, eu ia agregar mais ainda. Porque esse doutorado eu ia tentar salvar um espécie, né? Essa era a maior intenção da situação. E não o título, mas sim salvar o peixe das nuvens da extinção. E aí vocês entendendo a importância que os artigos têm pra quem trabalha com biologia, de que a gente não consegue entrar nesses programas de pós-graduação, vocês vão entender esse contexto, tá? Eu trabalho sempre com outros pesquisadores, ajudo outros pesquisadores. E tem um pesquisador em específico que eu ajudei muito aqui na Serra. Eu conheci esse cara fazendo a monografia da graduação dele, que era sobre um tema aqui da Serra. Eu coloquei esse cara dentro da minha casa, apoiei, não conhecia. E ajudei aqui, apresentei as pessoas. Ele voltou pra Fortaleza. Foi um tempo depois, uma semana depois, eu liguei pra ele. Cara, vem aqui em casa que eu tenho uma surpresa pra ti. Ele foi até com medo lá. Quando ele chegou lá, eu apresentei pra ele uma serpente nova encontrada no estado. E chamei pra ele. Cara, vamos fazer esse artigo juntos? E aí a gente fez o nosso primeiro artigo juntos. E aí ele fez mestrado também aqui na Serra, onde eu apresentei pra ele o que hoje é a comunidade Carão, que na época não eram reconhecidos, tá? Essa galera hoje não quer ver esse biólogo nem pintado mais. Porque ele não soube tratar eles da maneira que eles têm como totalmente respeitosa. Não acharam que foi bem equilibrada a relação. Essas pessoas me preveniam muito contra esse cara. E eu tinha um certo assim, né? Eu não acreditava bem. E aí o que é que acontece? Esse cara fez o mestrado aqui. Eu encontrei aqui junto com esse pessoal uma espécie de mamífero. que registra o novo pra todo o bioma caatinga. Convidei esse cara novamente. Fizemos o artigo juntos. Esse cara nunca pisou na mata onde esse mamífero foi tirado. Esse cara foi na mata onde a Serra existe o novo de cobra, que eu convidei ele uma vez, porque eu levei. E aí fizemos diversos outros trabalhos juntos, onde todos os trabalhos que eu fui incluso, eu tinha a informação. Eu era dono da informação-chave do trabalho. Certo? Todos. Eu não fui convidado por esse biólogo nem uma vez pra um artigo onde ele fosse dono da informação. E aí eu levei esse cara pros meus contatos, tá? O que são esses contatos? Não são pessoas que a gente usa, como alguns biólogos acham. São amigos. Que a gente precisa estrategicamente fazer em pontos-chave do Estado. Um bom biólogo de campo, ele tem um bom amigo em quase todas as florestas do Estado. E é o caso desse amigo aqui. Esse cara eu conheço desde quando eu tinha 18 anos de idade. esse matéria que eu apresentei com esse biólogo, tá? Conheço ele há 20 anos. Eu ando nessa floresta há 20 anos. Eu levei esse biólogo nessa floresta, apresentei esse cara. Esse biólogo se tornou uma peça-chave aí de uma instituição que foi colocada aqui na serra. Olha que louco a história dessa instituição. Um amigo meu, cientista local, autodidata, montou uma coleção científica. Muita gente tentava prejudicar ele porque ele tinha essa coleção científica. Ele falou o quê? Eu não vou doar essa coleção para fora do Estado. Eu vou ligar para o Museu Nacional do Rio de Janeiro e vou pedir para que eles reconheçam essa coleção. Pessoal, foi feita a primeira expansão do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essa coleção primeiro foi tombada no crato, depois essa coleção foi enviada aqui para a serra. Essa instituição que existe aqui hoje, que esse camarada trabalha, ela só existe porque teve o trabalho de um cientista local, autodidata. Você pensa que esse cientista é reconhecido por essa instituição? Você pensa que esse cientista é chamado para trabalhos por essa instituição? Não. Ele é deixado de lado, para não dizer que andam até falando mal dele lá. E aí o que acontece? Esse mesmo biólogo que está aí nessa instituição, que eu apresentei para ele, esse mateiro, ele sabia que eu estava atrás de uma determinada espécie de serpente aqui. Esse cara eu considerava como amigo, confiava. Ele sabia que eu estava atrás dessa espécie há muitos anos. E aí olha só, essa espécie aparece, esse contato que eu passei para ele, acha a espécie, e aí liga para um dos alunos dele. E aí o que é que ele faz? Óbvio, ele me exclui. Ele não me chama. Ele convida pessoas que nunca andaram na mata que esse bicho ocorre, que não tem uma história de amizade com essa pessoa que achou a cobra, entendeu? Que de fora, pesquisadores de fora, que nunca ajudaram ele a construir a história dele aqui dentro da serra e coloca, entendeu? Isso para mim, pessoal, foi muito frustrante. Foi muito assim, sabe? Eu fiquei muito triste, sabe? Chateado com isso. Então eu acho que é muito importante eu estar fazendo esse vídeo aqui para dar um alerta, principalmente para quem é bom na biologia. Para quem está no campo, para quem gosta, para quem é do sítio, para quem é do interior, para quem tem facilidade no mato, entendeu? Cuidado com esses biólogos de apartamento. Essa galera, como diz o ditado, o lema deles é Venha nós ao vosso reino. Esse mateiro que eu apresentei para ele está se sentindo super enganado porque ele nunca, ele tem entregue muitas serpentes. Ele nunca recebeu um vídeo de uma serpente sendo solta, dessas serpentes que ele entrega viva. Eles disseram, não contaram para ele que a serpente estava indo para um museu, entendeu? E ainda está acontecendo aqui um boato pela serra que tem pessoas que estão dizendo que esse mateiro está vendendo cobra. Eu vou entrevistar esse mateiro, vou colocar nesse vídeo para vocês, vou colocar o vídeo também da serpente que ele encontrou, que esse mateiro encontrou e passou para esse biólogo. E esse biólogo aí, eu não sei se ele fez o certo ou se ele fez o errado. Eu tentei contextualizar aí com vocês, e aí fica a opinião de vocês, vocês coloquem aí o que é que vocês acham. O biólogo fez o certo, eu coloquei esse cara na serra, ele fez a monografia dele aqui, ele fez o mestrado dele aqui, ele não conhecia nada nem ninguém aqui na serra. Eu abri as portas, eu apresentei diretamente o cara que achou a cobra e simplesmente ele sabendo que eu estava atrás desse animal, ele me excluiu, porque essa galera só vive de currículo. Eu preciso desse currículo para mim estar entrando no doutorado, para mim estar ajudando a salvar espécies, porque o meu foco é esse aqui, galera. É mato, tá? É conservação direta, é estar no mato, eu encontro muita coisa nova. E eu chamava algumas pessoas que eu considerava como amigos para me ajudarem nessa questão da produção científica, né? E esse cara era um dos caras que eu mais contava, um dos caras que eu mais chamei para artigos. Mas eu nunca fui chamado, convidado. E quando a informação está na mão dele, mesmo tendo chegado na mão dele através de mim, eu sou excluído. Então esse é um alerta muito importante para ficar para vocês. Se liguem aí nos vídeos da Serpente, que foi encontrada aqui no Maciço de Baturité, e essa galera está fazendo registro sozinha, mesmo não tendo andado na mata lá que essa bicha ocorre, nunca na vida. Pessoal, eu estou aqui com o meu amigo, o mestre Antônio, aqui em Guaramiranga, tá certo? E está acontecendo uma situação muito delicada, porque eu trabalho com pesquisa, com registros, eu trouxe uns pesquisadores aqui para ele conhecer, que estavam querendo trabalhar na área, apareceu um registro incrível, um registro novo para o Ceará, vou mostrar para vocês aí a Jararaca Verde. O seu Antônio passou para eles, porque eles falaram que trabalhavam comigo, que estava todo mundo junto, e aí eles me colocaram para escanteio. Eu fiquei muito chateado com isso, mas hoje eu estou sabendo de uma situação que está me deixando mais chateado ainda, porque imagina o que é você ver você ser feito de besta, agora imagina o que é você ver os seus amigos, humildes, nativos, que lhe ajudam, seu Antônio me ajuda aqui há mais de 20 anos, seu Antônio, tem mais ou menos isso que a gente se conhece, uns 20 anos que eu ando aqui. Seu Antônio, nesse tempo que eu ando aqui, eu já entrei para tirar algum bicho alguma vez aqui. Não, você filma. Filma o bicho, bota o câmera, lhe mostra o que eu filmei quando eu saio, seu Antônio? Mostra assim. Mostra o que eu filmei, depois manda o vídeo no canal, a gente conversa sobre, sobre plantas, sobre passarinho, ensina, tudo, né? Pessoal, nesses 20 anos, a gente ficou amigo com o tempo, porque amizade é uma coisa que se constrói. E aí, eu trouxe esse pessoal aqui, eu apresentei para o seu Antônio. Seu Antônio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor conhecia esses pesquisadores, esse professor e esses alunos, que a gente não vai citar o nome de nenhum. O senhor conhecia algum deles antes de eu trazê-los aqui? Não, de jeito nenhum. Algum deles já tinha andado alguma vez aqui sem mim? Deixa eu lhe fazer outra pergunta, Seu Antônio. Algum deles já andou na mata do senhor, aqui? Já veio andar sem mim, sozinho, pesquisar, passar a noite, passar o dia? Algum desses que estão vindo, já tinha vindo alguma vez? Não, nunca tinha andado. Nunca tinham vindo. Começaram a vir depois que eu apresentei para o senhor. E aí, Seu Antônio, eles pediram para o senhor, para o senhor chamar quando aparecesse cobra, foi isso? Cobra. Surucucu Pico de Jaca. Surucucu Pico de Jaca, que eles queriam. E aí, Seu Antônio, o senhor achou para eles várias surucucus. Nesse caso, foram seis cobras. Seis cobras, o senhor achou e passou para eles. Seu Antônio, o que era dito para o senhor? Essas cobras iam para onde? O que foi que foi passado para o senhor? O que foi que eles disseram de início? O que eles me falaram, que era para levar para o Pacuti, ali para o... Lá para onde eles... Eles lhe falaram que ia para onde? Como era o nome do lugar? Pacuti. Eles lhe falaram Pacuti? Pacuti, sim. Que era para extrair o veneno, para fazer o soro, porque as prefeituras estavam em acordo, de acordo, apoiando o projeto, o projeto deles. Entendi. Era para o soro chegar de graça nos hospitais daqui, né, vizinho? Aí eles levavam-nos vivas. Todas elas foram levadas. E saíram daqui, então, seis vivas? Seis vivas. Seis vivas. Seu Antônio, disseram se iam soltar, disseram alguma coisa? Passava oito dias lá, aí eles faziam os trabalhos, tiravam o carrapato, se ela tivesse, o fungo, alguma coisa, examinavam toda ela, depois levavam para soltar. Para soltar. Eles lhe disseram aonde, senhor Antônio? Não, eles lhe disseram que soltavam na batalha. Na batalha? Na batalha. Na batalha, tá certo. Seu Antônio, em algum momento, eles lhe pagaram diária, lhe pagaram por cobra, eles lhe deram perneira, lhe deram bota, lhe deram calça, lhe deram algum tipo de curso, de capacitação, de como se proteger dessas cobras? Nada, 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 nada. Lhe deram a blusa, do projeto Malha de Fogo. Lhe deram a blusa, fazendo propaganda do projeto. Malha de Fogo. Pronto. Mas não senti nomes não, só o projeto. Eu não cobrei. Pronto. Nunca pediram para o senhor usar perneira no mato, nunca trouxeram perneira para o senhor, nunca trouxeram bota. O senhor tem perneira? Tenho não. Nunca teve? Nunca tive. Eu tenho uma que você me deu. Que eu lhe dei uma época aqui que a gente andava, eu estou lembrando, eu trouxe uma perneira para você. É muito importante a gente ajudar as pessoas a se proteger quando a gente sabe que elas moram em uma área que tem muita cobra, né? E aí está surgindo um boato que essas cobras estão sendo, o senhor sabia que elas estão indo para o museu, seu Antônio? Foi lhe colocado isso? Nem sabia, não. De jeito nenhum. Chegou um boato aqui que essas cobras estão sendo mortas todas. isso foi falado com o senhor? Não, não foi. Não foi, não foi. Falaram de início que foi no campo de batalha, né? Seu Antônio, eu passei agora lá no campo de batalha, eu chamei a pessoa que trabalha lá, eu perguntei, e eles disseram que nenhuma cobra foi solta lá. E aí a pergunta que a gente fica, seu Antônio, aonde estão soltando essas cobras? Isso que eu quero saber. Que sítios estão soltando essas cobras? E se os donos desses sítios autorizam a soltura dessas cobras? E seu Antônio, o senhor nunca se perguntou, eles nunca trouxeram uma cobra para soltar aqui, não? Não, nunca trouxeram, não. Nunca se acusaram de trazer para soltar? De jeito nenhum, porque eu não quero. Eu quero é... Entendi. Ou permaneça lá, mas trazer de fora para cá, eu não quero. Entendi, mas por exemplo, se eles viessem aqui fazer o estudo e deixasse lá, não teria problema. Não, não tem problema. Não teria problema. Viva. É, viva. Se fotografasse, filmasse como eu faço e deixasse o bicho quieto, não teria problema. Com certeza. O que está acontecendo, pessoal, é que está acontecendo um boato aqui e esse vídeo, além de mostrar como trabalham os biólogos com seus amigos biólogos que ajudam eles, está mostrando também como os biólogos têm tratado as pessoas que ajudam e esse vídeo é também para a gente respaldar aqui o seu Antônio. O seu Antônio nunca cobrou nada. O seu Antônio nunca vendeu serpente. O seu Antônio ajudou porque eu trouxe as pessoas aqui e falei para eles que eram pessoas cientistas, que não era traficante, que não era bandido, que não era nada disso. Ele confiou na minha palavra e ajudou essas pessoas. Foi isso que aconteceu mesmo, seu Antônio? Com toda certeza. Foi exatamente isso. E jamais eu ia aceitar. Jamais eu ia aceitar. O senhor teria entregue aquela cobra verde para eles se eles não tivessem chegado aqui através de mim? De modo nenhum. De modo nenhum, né? Então é muito importante isso aqui, seu Antônio. Porque o que é que acontece? As pessoas estão falando uma coisa por aí e é muito importante a gente falar outra. Quero deixar aqui um alerta para o pessoal da Polícia Ambiental, para o pessoal da Semace, para o pessoal do Ibama. Essas serpentes estão saindo daqui e não voltaram. Essas serpentes estão sendo soltas ou eutanasiadas. A Semace autorizou o manejo de soltura dessa serpente em outros sítios. O Ibama autorizou a serpente de soltura de surucucum em outros locais, translocar. Faz algum sentido para estudar o comportamento dos bichos? A gente retirar aqui eles da mata para soltar em outra mata, em outro lugar que a gente não sabe se vai ter o que eles precisam? É complicado. Esse vídeo aqui não é para ofender ninguém, não é para atacar ninguém, mas a gente está se sentindo ofendido, triste e com medo. Com medo dessa história dessas cobras, porque a gente não sabe para onde está indo. A gente não sabe o que está acontecendo. Então está todo mundo receoso. O seu Antônio é meu amigo há mais de 20 anos. É um cara que eu coloco a minha mão no fogo. É um cara que odeia matar qualquer tipo de bicho. É um cara que eu admiro porque ele me conta aqui coisas que ninguém contaria. Ele já foi quase picado por surucucu e ele me disse que não gosta de matar de jeito nenhum. Então eu acho que são pessoas como essa que a gente precisa nesse mundo. Agradeço demais a atenção de todos e vamos fazer o bem por aí sem passar a perna nas pessoas, sem usar as pessoas, sem ser só vem a nós ao vosso reino. Vamos manter tudo em equilíbrio. Alguém ajuda? A gente ajuda, a gente respeita, a gente trata bem. A gente não fica tratando as pessoas humildes como se fossem apenas uma fonte de conhecimento, de informação e depois descartar. Não, não dá. Obrigado, pessoal. Obrigado, seu Antônio. Nada, fica à vontade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto